Hehehe Hã? Hummm Gente, continua aqui Gente, continuamos com a tomada aqui do percurso, vamos ver Vamos ver ali onde a gente vai O rapaz ali falou que tem uma igreja aqui na frente Não sei se é a área de assim, de movimento, pelo menos eu estou adorando, amando mesmo ver aqui, ó o entorno da rua, né, que é vegetação, animais sítios, fazendas essas coisas, né. Nossa, gostei gostei muito daqui Eu acho que vocês não conseguem ver direito mas eu, aqui tem um riacho zinho, tem mais um comércio zinho Enfim Um guia aqui do meu lado aqui, olha ali, né, só tá vendo? Os bois aqui, o guia ali Eu saí pra gravar ali as pessoas saíram pra ver a outra chamou acho que a enfermeira pra ver, a gente gravando a gente fazendo as tomadas Legal, né? Show, né? É isso, gente Eu espero que vocês deem muito like aí no nosso canal que vocês se inscrevam que vocês convidem seus amigos seus queridos, né Eu tô ansioso pra voltar pra fazer uma tomada na fazenda lá em cima Perguntei um moço ali se a gente podia subir Ele falou que pode, né É isso, tá vendo gente? Olha a área, que coisa linda Eu tenho que ir pra Magé rapidamente, né Não demorar porque eu ainda vou trabalhar hoje Mas eu não posso perder esse passeio de jeito nenhum Tô amando aqui Outro dia eu vou vir com mais calma aqui Um dia de folga Vamos vir aqui, Elissa? Pra passar o dia por aqui? Vão Faz mais gravações passo o dia por aqui Então é isso, gente Uma área rural Gente, eu... Eu sempre disse que eu não entendia o porquê que o René Senna Ele ganhou na loteria E... Embora que ele tenha comprado Oba Casa na... Na Barra da Tijuca Comprado aqui Ui, deixa eu morrer Comprado aqui Ele... 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 Ele comprou a fazenda aqui e continuou morando por aqui Eu acho que é ficar disso aí, ó Essa tranquilidade Essa... Essa... Esse... Tá vendo? Olha só Nossa... Eu... Ó... É um paraíso Olha só Nossa... Tô apaixonado por esse lugar Eu gosto de áreas assim Tá vendo? Claro... Evidentemente Quero morar na cidade Mas nada me impediria De comprar uma casinha Um sítio Sabe? Onde pudesse criar animais Pra ter plantações É... Numa área como essa Cadê o... Cadê o... Muito lindo Eu espero que vocês gostem do nosso passeio Vocês estão acostumados a ver Carro, asfalto, prédio, sei o que Agora vocês vejam aí, ó Estrada de chão, de terra abatida, matos É... Boi, vaca Animal, né? É Abra um pouquinho essa janela Sim Pra você sentir o cheiro do... Do... Do verde O cheiro do... Da mata Exato Não vai ligar o seu GPS Não Não, depois eu ligo Eu tô gravando Não, mas tem que ligar Porque daqui a pouco nós vamos pegar a pista Não, quando a gente voltar eu ligo Depois que a gente fizer a gravação lá na fazenda E aí vai falar assim, agora tem duas pistas Pra onde que eu vim? Não, ali ó Pedras Negras Ali é a entrada de uma fazenda Tem um portão de fazenda, né? Deve ser uma entrada de fazenda Não, gente, mais um percurso Não sei quilos, isso é um contemporâneo de vídeo Eu só acho que quando chove Deve dar muita lama, né? É Ou não Porque aqui ó, a terra abatida De repente eles cuidam bem pra escoar A... É... Como é? As mercadorias aí de... Das plantações, né? Oi gente, a gente vai ser o comentário da cidade Dois rapazes gravando aqui Dois rapazes gravando aqui Dois rapazes Dois pessoas da mídia aqui na cidade gravando Viu? A gente... É... Pra vocês verem gente É uma cidade bem interiorana, né? Bem coral, né? Agora acho que eu falei O nome certo Vem um cavaleiro ali, ó É... Olha lá Será que o cavalo se assustou com a gente? Olha lá O cavalo tá enquimando Olha Deixa eu ver... Ih, voltou com ele Ficou com medo Deixa eu parar aqui Parar pra ele passar Ai Vai derrubar ele Deixa eu desligar Vou desligar o carro Ele tá amansando o cavalo O cavalo se assustou com a gente? Oi? O cavalo se assustou com a gente? Não? Por que eu desliguei? Tá bom então, obrigado Não sei o que nós estamos assustados com a gente Ai eu parei Então, gente É isso Eu não posso demorar muito Porque eu tenho que voltar pra trabalhar ainda Tá, gente Eu tenho que ir ao rio Voltar pra começar a trabalhar duas horas da tarde Voltar pra Cabo Frio, né? Só não sei se vai dar tempo É esse horário Mas mesmo que eu chegue um pouco mais atrasado Eu vou trabalhar Tá vendo, gente? Área de fazenda Uma coisa bem bonita aqui Olha o meu barco aqui Bem cuidado São bem cuidadas as fazendas aqui Os sítios Os sítios As árvores estão muito bonitas aqui do lado Olha essa Aqui, ó, né? Os pais já são bonitas Muito bonitas Aqui é um pontinho Ah, e gamei Ah, de noite eu não dormiria aqui, não Ah, não? Não, eu dormiria. Eu não dormiria aqui não. Porque talvez uma pessoa possa me raptar. Ninguém vai te raptar não. Acho que a igreja é aqui que o moço falou. Deixa eu ligar esse ar. Desliga. Aperta os botões. A igreja que ele falou é aqui. Mais uma igrejinha. A cidade segue para lá? A cidade segue para lá? Tem não? Acaba aqui mesmo? Não, não. É que a gente estava gravando só um pedacinho da cidade. Obrigado, eu vou voltar daqui então. Obrigado. A gente está atrasado. Outro dia a gente vai. E aí, tá? Tá? Acho que lá para cima é trilha, né? Uhum. É, tem sites, fazendas, outras coisas. Então a gente está retornando, gente. Porque eu não posso demorar outro dia. Eu vou lá em cima, né? É. São 11 minutos de vídeo? É. Desliga. Desliga o vídeo aí. Desliga o vídeo para botar o outro. Desliga, meu filho. Desliga. No meio? É. Para o carro um pouco. Pera aí. Desliga. 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 Tchau, tchau